Que onda, pinche perros! Boa tarde, muito boa tarde! Senhoras e senhores, bem-vindos amigos. Temos alguns convidados especiais de surpresa aqui no Brasil. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Olá amigos! O que está acontecendo? 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 Não sei. Vamos, vamos a... Elotes! 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 Não é seguro ficar aqui no aberto Quando os monstres estão esperando nos comer a vida. Como eles sabem onde estamos? No! Não! Não, não! Não! Não vai ver minha reação! Não, não! Ele está chorando Não, eu não sabia Não, eu não sabia Desenquízate Por favor, desentrizate Pepsi Pepsi Espanhol Pepsi en espanhol No, 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 no en español Ay, Pepsi Que le pasa a este wey? Hay una Pepsi Está fracturado Está reclindo el click Está reclindo el click Hay una Pepsi Exactamente, eso que ya se pasa Ah, agora se entende, agora se... Los fracturados somos nosotros Y tu! No, que Pepito se vaya a la verga Que Pepito se vaya a la verga Seguindo Como é? Eu estou bem Eu estou muito Eu estou muito Ei! Você viu Fred? Aaaaaaaaaaaaaaa... Aaaaaaaaaaaaaaaa... Aaaaaaaaaaaaaaah RICARLIZA RICARLIZA! PORQUE! AUSA RICARLIZA! AUSA! 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 Eu sei. Você tem que fazer tudo o que Richard diz. Ok, ok. A ver, e a ver, e pinche Richard, culero. Te me vas aplacando, cabrón. Los dois são amiguitos. São irmãitos, filho de sua mãe. E se não, cabrón, te juro que o meu seguinte pinche título matando a Richard não vai ser clickbait. Te lo prometo, pendejo. Pepito, entra no buraco. Tem que entrar no buraco, Pepito. Tem que obedecer a teu irmão. No, homem. Não, não, não. Ei. Tens que obedecer a tua irmã. Ei, não te lhe hagas pendejo, hein? Ei, 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 não pegue a meu filho, não pegue a meu filho Não pegue a meu filho Não pegue a meu filho Ei, Pepito, Pepito se... Pepito? Não, esse é... Saluda, dame saluda a seu pai por favor Muito bem Chayar, muito bem Chayar What's up Phil? Shut the fuck up, shut the fuck up You put your mère, you put your mère You put your mère, you put your mère You put your mère, you put your mère Hey, what the fuck? Sit be, put your... Sit be, put your... Thank you, thank you Phil No problem, no problem, we're gonna... Ok, thank you so... Oh, aí vamos, aí vamos, aí vamos, aí vamos, Pepito, aqui, Rishas, sai da frente, Rishas, sai da frente, Rishas, sai da frente, Rishas, você não vai arrumar o biscoito, para, Rishalison! Cuidado, Pepito, aqui, você tem a responsabilidade do chinelo, você tem o poder da chinela, tá bom, você é o irmão mais velho, e você é responsável por cuidar dele e tratar, não precisa... Que onda, pinche perro? Vou continuar, vou continuar curtindo um pouco do México com meus amigos, foi a live mais longa do Quacket, recorde, recorde de live longa do Quacket. Adios, gosteiro muito, graças, se não é o Brasileiro, graças, se... Thank you so much for only no English, it was so much fun, and thank you guys for being here in Mexico and giving me such a chance. Sim, sim, pera, isso eu não sei lá no stream, vendeu? Ok, adios! Adios! Oh, you're still streaming? Adios!